Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de comprinhas, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comprei duas formas. Essa aqui, ela é 13 por 10, ó. Assim, redondinha. Ó, ela é bem pequenininha. E ela é bem altinha, ó. Tá? 13 por 10. E comprei essa outra aqui. Essa aqui foi, se eu não me engano, 13 reais. Foi. E essa outra aqui que eu comprei, ó. Ela foi, acho que 9,90, se não me engano, ó. Ela dá pra fazer pudimzinho ou assar um bolinho. Ela também é pequenininha, ó. Ó, ela não é muito alta. Que eu tenho uma, mas a minha é maior, né? Então eu quis comprar essa aqui menorzinha. Ó. Essa foi 9,90. E comprei também esse chocobol aqui. Ó. Esse, se eu não me engano, também foi 10 reais. Um pacote com 500 gramos. Ó. Assim. E esse granulado aqui também. Esse aqui tem 1,00 kg. Esse aqui. Essa marca Camp. Ó. Eu tenho 1,00 kg aqui. Dessa marca Camp. Esse aqui, se eu não me engano, foi... uns 13 ou 14 reais. Acho que foi 13, se eu não me engano. E outra coisa que eu comprei foi essa cesta aqui, ó. Ela é enorme, ó. Bem grandona mesmo. Ela é dessa marca aqui, ó. Que tem a tampa dela. Para a monte. Tá vendo aqui? Dessa marca. Ela é toda branquinha, de ratã, né? Ó. Daí fechadinha ela fica assim, ó. Assim, na lateral. Tem aqui para te pegar, aqui para carregar, né? Que é mais fácil. E essa aqui eu paguei 60 reais nessa cesta. Nessa... É, não deixa de ser uma cesta, né? Uma caixa organizadora. Daí vocês depois vão conferir o que que eu vou organizar com ela aqui. Tá? Então, essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Me dizem o que que você mais gostou desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.